Neste sábado, na TV Globinho, as aventuras de um ratinho muito esperto, encarando altos perigos na cidade grande. Um conto americano 3, o tesouro de Nova York. Tem também as arriscadas missões de Kim Possible, as trapalhadas de Timão e Pumba, Kenan e Kel, Buzz Lightyear do Comando Estelar, Lilo e Stitch. E muita ação com Hércules. Neste sábado, 8 da manhã, na TV Globinho. Tchau.